Olha a quebradeira, hein? Chão, chão, vai! Meu amigo Max, da Rádio Web Diário, Custa Serrote, divulgações, Minha galera sem luxo, te forço beijo, aquele abraço, Vem com a banda do patrão! Chegou na minha cama com uma rádio bandidona, Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona, Falou que era treinada, só se envolvia uma vez, O que aconteceu que ela tá querendo um replay? Tô entendendo nada, a malvadona sentou, E ainda ficou apaixonada, ela chonou na porta, Bota, bota, botadinha saliente, Chonou na porta, bota, botadinha saliente, Botei de ladinho, botei atrás e na frente, Que botada louca, que botada diferente, Ela chonou na porta, bota, botadinha saliente, Chonou na porta, bota, botadinha saliente, Botei de ladinho, botei atrás e na frente, Que botada louca, que botada diferente, Chegou na minha cama com uma rádio bandidona, Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona, Falou que era treinada, só se envolvia uma vez, O que aconteceu que ela tá querendo um replay? Tô entendendo nada, a malvadona sentou, E ainda ficou apaixonada, Ela chonou na porta, bota, botadinha saliente, Chonou na porta, bota, botadinha saliente, E é desse jeito, hein? Quero mandar um alô para os meus amigos, RM Divulgações, Diego Costa de Euclides da Cunha, DJ Josa Divulgações, Vem na rochadeira, chama, chama, depende, Que curiosa, quer saber se o papai tem um macete, Se tem chance, porque tem muito interesse, E é disso que eu responda, a sua pergunta, Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda, E quer saber se o papai tem um macete, E se tem chance, porque tem muito interesse, E antes que eu responda, a sua pergunta, Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda, E quer saber se eu tô solteiro, ou se eu tô namorando, Depende, 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 de quem tá me perguntando, Depende, depende, de quem tá me perguntando, Que curiosa, quer saber se o papai tem um macete, Se tem chance, porque tem muito interesse, E antes que eu responda, a sua pergunta, Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda, E quer saber se o papai tem um macete, E se tem chance, porque tem muito interesse, E antes que eu responda, a sua pergunta, Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda, E quer saber se eu tô solteiro, ou se eu tô namorando, Depende, depende, de quem tá me perguntando, Depende, depende, de quem tá me perguntando, Carreta, pitbull, Alcione e Paredão Tocando a banda do patrão O nome dele é Humberto Sol Drio Pancadão Chama Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gosta da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gosta da cachorrada Sequência de botadona na rabada Essas malvadas Sequência de botadona na rabada Essa malvada Só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessa malvada Embora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gosta da cachorrada Embora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gosta da cachorrada Sequência de botadona na rabada Essa malvada Sequência de botadona na rabada Essa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Um abraço pro meu amigo Cleiton de João Sá, Amparo FM Toma cá melhor, vem, vem Alan Alves, louco, tô estourado Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajei no movimento Na hora minha mente passa um porro de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem frescura, nem deve ser a cura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Uma princesa com mal pressão Vaco, vaco do malvadão Ela manda beijo, faz carão De quatro, de quatro, que besão Vai com calma meu coração Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo povo comenta No tempero dela tem pimenta Deixa ela passar Em câmera lenta Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo povo comenta Aí todo povo comenta No tempero dela tem pimenta Então viaja de avião Uma princesa com mal pressão Uma princesa com mal pressão Vaco, vaco do malvadão Ela manda beijo, faz carão De quatro, de quatro, de quatro, que tesão Vai com calma meu coração Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajei no movimento Na hora a minha mente passou porra De repente, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem frescura Nem deve ser a cura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Uma princesa com mal pressão Vaco, vaco do malvadão Ela manda beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma meu coração Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo povo comenta No tempero dela tem pimenta Deixa ela passar Em câmera lenta E câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo povo comenta Aí todo povo comenta No tempero dela tem pimenta Então viaja de avião Uma princesa com mal pressão Vaco, vaco do malvadão Ela manda beijo, faz carão Ela manda beijo, faz carão Uma princesa com malvadão Uma princesa com malvadão Uma princesa com malvadão Uma princesa com malvadão Obrigado.